Mandando ver Enlouquecer, faço ferver Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tô todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tô todo carente num pedido informal Vai passar mal Não tem igual Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faz enlouquecer Faço ferver Mandando ver No vício da batida querendo se envolver Estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faz enlouquecer Faço ferver Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual Vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Oi gente, espero que vocês tenham gostado do cover de hoje Do maravilhoso do Pablo Vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês aqui no vídeo Pra vocês compartilharem o vídeo com os amigos Pra não se esquecerem de se inscrever no canal Clicando na maninha que vai aparecer desse lado E pra também não se esquecerem de assistir aos outros vídeos Clicando no vídeozinho que vai aparecer aqui É isso gente Beijinho e até o próximo vídeo